Em um de meus vídeos eu citei que era possível equipar três espadas de duas mãos ao mesmo tempo, o que parece uma loucura né, então para entender isso siga meus passos e vamos nessa. Analisando um pouco a RAM, é possível encontrar endereços para praticamente tudo nesse jogo, então encontrando os endereços dos itens equipados no Alucard, é possível fazer algumas brincadeiras, desde equipar itens que não foram feitos para estarem ali, ou até equipar itens no jogo que não existem. Tendo isso em mente, é possível equipar duas espadas de duas mãos, ao equipar uma espada de duas mãos, na RAM é armazenado um valor igual em dois endereços diferentes, isso para dizer quais os itens que estão na mão esquerda e na direita, então para equipar outra espada ou qualquer outro item, basta mudar um dos valores, e mesmo fazendo isso, o jogo trabalha muito bem, ou seja, não há nenhum problema em equipar duas espadas de duas mãos, Mas aí que aparece um pequeno problema na versão de Sega Saturno, já que há uma terceira mão, feita especialmente para consumíveis, o que será que acontece ao equipar algo como uma espada de duas mãos? Infelizmente o jogo não lida como eu esperava de início, embora funcione bem com duas espadas de duas mãos, ao equipar uma terceira o jogo não reage, o Alucard fica estático, eu também tentei fazer isso em outros itens, eu tinha um pouco de esperança nos itens que apresentavam uma animação parecida dos consumíveis, mas pelo que parece essa terceira mão realmente só serve para consumíveis. Bom, este é o final do vídeo, sinta-se livre para comentar o que achou, nos vemos por aí.